O meu companheiro Welch é a minha primeira peça de tirar para cima do sul, mano, show! A minha anima pura! E a primeira tratinga, né? Dá uma filmada nela aí, mostra ela. A mosquinha feita pelo amigo Welch, aperta o botão de foco aqui. Agora põe ela dentro d'água, então ela vai ficar muito fraquinha. Pronto, tá no foco. Pronto, agora? Liberar, né? Liberar a adicione aí. Solta um zol. Ficou no canivete? Pronto. Agora só dá uma mostrada aqui para ela na mão mesmo. Mostra ela aqui na mão. Vira ela para cá, a tratinga, só a mão está na frente dela. Pronto. Pode tirar nela aí. Valeu, Welch! Pode tirar um paraíso que você vai projetar, meu camarada. Obrigado! Está bem aqui na tratinga do sul. Essa é monstra, bicho. Grandona demais essa aí. Abaixa aí, Jonathan, para damascar ela. O tamanho dessa monstra, bicho. Não, não. Põe ela dentro d'água. Molha a mão, põe ela dentro d'água. Molha a outra mão. Aí. Vira a espinachinha para cá, com as duas mãos por baixo dela para tirar uma foto bonita. Segura aí. Vira, bicho. Ela é violenta. Calma, bicho. Calma, bicho. Calma. Vamos te liberar, filho. Vira aí para ela de lado aí. Calma, só um pouquinho. Caralho, o tamanho da monstra, bicho. Não, tira a mão na frente da tratinga, filho. Aí... Se você colocar a mão na frente dela, não mostra ela direito. Calma aí. Eu estou com medo de machucar ela. Estou com medo de machucar. Estou com medo de machucar ela. Ítiva se ela... Juga franje de comingsida pra cá, o mano por noci. Beleza. Pode- cômoda. Meleza. Tira. 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 A CIDADE NO BRASIL